Então pessoal para começar aqui com o fogo desligado Eu vou colocar uma caixinha e meia de leite condensado nessa panela Vou acrescentar também duas caixinhas de creme de leite Duas caixinhas de 200 gramas cada Então ao todo 400 gramas de creme de leite com o fogo desligado E vamos acrescentar agora 6 colheres de sopa de leite em pó Eu estou utilizando o leite ninho Mas você pode colocar aí a marca da sua preferência Ainda com o fogo desligado Então agora a gente vai colocar esses ingredientes Vamos mexer tudo muito bem Até misturar bem esse leite em pó com esses outros dois ingredientes É bem simples pessoal, muito rápido de fazer Vamos mexer aqui para misturar bem E depois ligar o fogo no fogo baixo E continuar mexendo durante o processo Olha só, aqui o meu fogo já está ligado Fogo baixo e vamos continuar mexendo Pessoal começou a ferver, conta 2 minutinhos Eu já vou desligar Olha só, está na consistência que a gente precisa Para fazer esse bombom na taça Então agora eu já vou deixar esfriar Aqui pessoal nessa vasilha eu coloquei chocolate ao leite Vou levar ao micro-ondas para derreter A gente não vai colocar o creme de leite A gente só vai derreter o chocolate Aí você escolhe aí a quantidade e a marca da sua preferência Chocolate derretido pessoal Os morangos já estão ali lavados, cortados E eu separei 6 morangos inteiros para fazer a decoração Aqui pessoal na taça eu já coloquei o creme branco Coloquei morangos ao redor da taça E vou colocar no meio também os morangos picadinhos Vou intercalar com um pouquinho de chocolate E assim a gente vai finalizando Como a gente faz no pavê mesmo pessoal É muito simples, a montagem você que vai escolher Se você quiser colocar o morango primeiro não tem problema Agora pessoal já está pronto aqui Então agora eu vou decorar Eu vou colocar pessoal morangos E vou colocar também essas gotinhas de chocolate Eu comprei esse pacote aqui grande pessoal É bem simples de achar Se você não conseguir achar ela Você pode colocar também granulados Tá bom pessoal? É bem simples a decoração e você que vai escolher Olha só, coloquei os morangos inteiros E coloquei um pouquinho das gotas de chocolate E é só isso, está prontinha a nossa sobremesa E é só isso, está prontinha a nossa 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 E é só isso, está prontinha a nossa